Oi pessoal, estamos aqui na cidade de Jucurutu, região selidor do Rio Grande do Norte. Sabido que Jucurutu realiza o melhor e maior Natal do Rio Grande do Norte. Nosso lado é o prefeito Yogo Quiroz, que fala da expectativa, dos preparativos para essa festa que promete ser uma das maiores aqui dessa região. E claro, tradição também em Jucurutu. Prefeito, tudo sendo cuidado, com muito carinho, para essa festa do Natal tradicional em Jucurutu? Isso, Cardoso. Nós estamos preparando tudo da melhor maneira, tudo pensando em cada pessoa que vai curtir o maior Natal do Rio Grande do Norte, que com certeza será aqui em Jucurutu. Nós estamos fazendo uma programação de evento a partir do dia 19, que isso já foi uma inovação da nossa gestão, que fizemos em 2021, uma semana de eventos natalinos aqui na nossa cidade. No dia 19 a gente vai fazer uma confraternização com os funcionários dos municípios. No dia 20, a chegada do Papai Noel ao município de Jucurutu, com o Natal da criançada, o Natal das Crianças, é um público que a gente sempre vem olhando, um público que eu me identifico muito, e a gente vem trazendo brincadeiras, trazendo brinquedos, trazendo pipocas, algodão doce, brindes. Então, assim, a gente tem pensado muito na criançada, que é o futuro do nosso país, é o futuro da nossa cidade, é o futuro do nosso estado. Então, dia 20 será chegado o Papai Noel ao Natal das Crianças. No dia 21, Cardoso também, terá um evento em Praça Pública. Dia 22, mais uma atração em Praça Pública, que é uma atração, vamos dizer assim, vai ter um recital de filarmônicas, terão apresentadas várias filarmônicas das cidades vizinhas, amigas e convidadas para participar. Terá o Alto do Natal também. Então, assim, terão grandes atrações. E a partir do dia 23, aí sim, a festa com as atrações locais. Teremos em Praça Pública, pisada de playboy, com o Rai Lucas, o cantor daqui de Chucurutu. Após o Rai Lucas, ele irá se apresentar o cantor Kiko Almeida, com o Kinho Lima, o sanfoneiro, que também é uma atração aqui local, que vem dando show aí, à parte. E uma atração local, que vem fazendo sucesso em todo o estado, em todo o país, que é o Rubinho, Rubinho que é daqui, filho de Rui, é um amigo nosso, de toda a comunidade, que já tocou em várias bandas. Hoje está com uma parceria aí com o Forro Chacal, e vem se apresentar no dia 23. No dia 24, aí sim, o grande dia, o grande espetáculo das brandas, que irão se apresentar também em Praça Pública. Lembrando que dia 23 irá começar às 21 horas, e no dia 24, às 22 horas. Dia 24, para iniciar, teremos um show de Garotinho, John Garotinho, que é uma atração que vem se destacando em Campina Grande, na Paraíba, está chegando no Rio Grande do Norte, fez um show já aqui na nossa festa do Padroeiro, o público gostou muito, pediu, e a gente está trazendo de volta, que vai abrir, que vai ser o início, vai iniciar às 10 horas, às 10 horas em pontos, iremos iniciar a primeira atração. Depois iremos ter Aduílio Mendes, que é um cantor também de destaque, até nacional, que já cantou com Machuço com Leite, já cantou em Magníficos, já cantou em Forró do Bom, e agora está com Carreira Solo. Também é uma atração que tem muito destaque aqui para o nosso grandioso festa, que é o Natal de Ucurutu. Temos também a atração de Henri Freitas, que é uma banda da juventude, que vem atraindo essas músicas de TikTok que estão em moda com essa galera jovem, e que me identificam muito também, até pela minha idade. E para fechar, o grande Natal, o grande evento, vem Márcia Felipe, que é um sucesso nacional, já esteve em programas nacionais de televisão, se apresentando, é uma atração muito disputada, consegui essa data com muito sufoco. Ela irá dividir, vai ter um show em outra cidade e, posteriormente, vem para cá. Então, assim, mas ela se dispôs a estar aqui e a gente pegar o sol com a mão no dia 24 de dezembro, aqui em Praça Pública. Prefeito, segurança, o senhor se reuniu já, inclusive, com a segurança pública do município para garantir uma festa tranquila. Isso, nós já conversamos com o capitão, que até estava de saída, está chegando um novo capitão, mas a segurança vai estar tudo certo, já está tudo programado, a polícia militar está aí, iremos colocar algumas seguranças particulares para recolher vidros, para não ter perigo de corte, para recolher... Acabou uma bebida, a gente vai estar recolhendo essa litragem, para não ter perigo de alguma pessoa se cortar com uma garrafa que cai no chão. E a gente vai fazer esse trabalho, como eu fiz no ano passado também. Mas vai ter segurança, sim, revistando pessoas, vai ter segurança vendo, vai ter blitz na entrada e na saída do município. Então, eu quero dizer, pessoal, que quem for beber não dirija, pegue um táxi, contrate alguém que faça esse serviço para você e que não vá beber, porque você vai colocar em risco a sua vida e a vida de outras pessoas. Então, a gente pede para que as pessoas, quem for beber, não dirigir, tem que ter cuidado com esse trânsito de movimentação dentro da cidade, porque a gente sabe que tem muita gente na cidade, muitas motociclistas, muita gente de fora que está visitando a nossa cidade. Então, nós temos que fazer uma coisa pensando em todo o público, tanto nos munícipes como nos visitantes. E assim nós estamos fazendo e pedindo o apoio de todos, de cada um de vocês, dos moradores que moram ali próximo aonde vai ser o evento, para não deixar o carro no local que não dê para passar o ônibus de uma banda, por exemplo. Enfim, terá parque aí para a criançada também brincar, se divertir, terá parque de alimentação, já foi tudo definido, tudo programado. Nós estamos prontos para receber toda a população, todos os visitantes, no dia, na nossa programação natalina. Perfeito, como é que ficou discutida a questão de ambulantes, de vendedores? Isso, nós colocamos o decreto, os vendedores ambulantes que terão um local vão pagar uma taxa, nós somos obrigados a cobrar uma taxa para que os ambulantes venham, e vai ter o local dele para vender sua bebida e vender sua comida, porque eu garanto a você que vai ter boas vendas, porque é muita gente nesse dia. A gente espera aí um quantitativo de mais de 10 mil pessoas em praça pública. Então, como o ano passado já teve também esse quantitativo, a gente vem mantendo esse nível, e acredito que esse ano será ainda maior, devido às grandes atrações que irão se apresentar. Fica então o convite, pessoal, venha participar do evento, ou a Terra do Natal celebra Jucurutu? Isso, aqui é a Terra do Natal, Jucurutu, o RN celebra aqui. E é isso aí, é nosso slogan, já de anos nós viemos, damos seguimento. Dizer também, Cardoso, que esse Natal foi um evento idealizado pelo então prefeito, que hoje é o deputado, Nelter Queiroz, que é meu tio, e criou essa data aqui, e no estado realmente ficou o maior do estado, a gente sabe que o maior Natal do estado se comemora em Jucurutu. E vários prefeitos passaram e mantiveram essa tradição, e nós aqui não vamos ser diferentes, e estamos engrandecendo cada vez mais. O que era um dia, um dia de festa se transformou em uma semana de evento, com dois dias de festas. Muito obrigado, prefeito. Sucesso, Jucurutu, TV União, estaremos aqui cobrindo tudo. Já começamos com essa cobertura com o prefeito, né, já falando sobre essa programação sucesso. Eu que agradeço, em nome de toda a população de Jucurutu, e deixo o convite aqui a cada um de vocês que está aí, de cidade, circunvizinhas, que está aí pensando em vir o Natal de Jucurutu, venham, tragam motorista, venham beber, venham se divertir, bebam com moderação, vamos brincar. O Natal é um momento de família, é um momento de paz, de união, e é isso que a gente quer, tanto para o pessoal, da população de Jucurutu, como para os visitantes. Obrigado. Obrigado.